O que é o Pajeú? O Pajeú segura o Pajeú, segura o Pajeú, segura o Pajeú na pegada. Hoje é dia 16 de setembro Vou mandar um alôzinho pra toda a galera aí Soltar O alôzinho pro Major Rinaldo É pra Irã, Cabral, Roberto, Nil É meu amigo Piricó Galera lá de Barcelona, Rocine, Rocine, Dão Darcy, Jonas, lá em Rui Barbosa Cabra Topado Aldo, Pinto, Pai Cício Dudé, Rafinha, Novinho, João da Zebra Flávio do Gás Valmir, Reinaldo Boy Fabiano Caxim Titi, Juan Meu amigo Felipe Contéよ Fantéよ Tips Tipo Titi Period At